Tem uma mão na frente, narizinho ali e teta, tá vendo? Tá beijando a placenta. Eu vou dar um cutucão aqui, vê se aquela mãozinha sair e desencorta. Ela desencorta ali. Mas o seu outro quadril tá deixando eu descer. Aí, abriu a boca, ó. A língua tá mexendo lá dentro da boca. Virou, ó. Até falho. De frente talvez fique melhor lá, de frente, ficou melhor. Tá olhando pra nós, ó. Testa, o olhinho lá, o queixo tá ali, a boca tá aqui, a bochecha, o nariz branquinho aí, ó. Tá vendo? Tem um cutuzelo aqui, um braço passando. Consegue ver o rostinho lá, mãe? Ela tá bem coladinha ali, ó. Então tá difícil pegar perfil bonito. No quarto dele nós pegamos, no morfológico? Não. Não? Ó, eu peguei. Você não sai daqui sem perfil. Ah, não é. Ah, peguei. Porque eu não saio daqui sem ela. Quando eu não vejo perfilzinho, mano? Não, não pegou, não. Peguei. Pode ver, tem foto ali. Eu não mando. Mas eu não sei o que mais eu não sei o que mais. Ó, ó. Olha as fotos ali, hein. Ah, foi o documento, meu exame. Coluna, coluna, coluna.